Depois do clima tenso na Fazenda Cedro, propriedade pertencente ao Grupo Santa Bárbara, que na última quinta-feira, em virtude de um protesto feito por integrantes do MST, resultou em 12 feridos devido a um confronto entre o Movimento Sem Terra e a Segurança da Fazenda, representantes do MST, representantes da Fazenda e o responsável pela empresa que fazia segurança na propriedade, participaram de uma reunião nesta sexta-feira em Marabá, na unidade do Incra. A reunião aconteceu por volta das 10 horas. O ouvidor agrário nacional, Jacino José da Silva, ouviu primeiro os representantes da Fazenda e da empresa responsável pela segurança. A reunião aconteceu de portas fechadas. Não tivemos acesso, o que foi relatado ao ouvidor agrário dentro da sala. A Fazenda Cedro é a quinta fazenda do Grupo Santa Bárbara a ser ocupada pelo MST. Não estamos satisfeitos porque o MST deixou muito claro que não vai recuar, vai continuar e permanecer onde estão. E, inclusive, reivindicou uma possível reunião em Brasília, de onde eles justificam que vão esperar o resultado dessa reunião para poder tomar as providências que eles acham que devem tomar. A gente fica na expectativa de que agora a justiça tome posicionamento, considerando que a ouvidor agrário não conseguiu resolver o impasse e conseguiu um acordo. Para discutir o episódio de quinta-feira, os integrantes do movimento também se reuniram com o ouvidor agrário de porta fechada. Além deles, na reunião, estiveram representantes das Polícia Civil e Militar e o advogado da Comissão Pastoral da Terra. Aqui no INCRA, os integrantes do MST preferiram não falar com a imprensa, mas a informação que se tem é que os mesmos se recusam a sair da área e que só vão falar sobre este assunto em uma reunião que irá acontecer em Brasília. O que houve foi no sentido de que haverá nova reunião em Brasília, na presidência do INCRA, que contará com a presença de representantes da Santa Bárbara, do próprio INCRA local, e com a finalidade de, então, tentar fechar um acordo entre a Santa Bárbara e o INCRA, possibilitando, assim, o encaminhamento de algumas áreas da Santa Bárbara para a reforma agrária e a desocupação das áreas que não forem desapropriadas. O MST disse que precisa do apoio do órgão federal e nacional, e para isso, então, decidiu-se que o melhor caminho é levar isso para ser discutido direto com o senhor presidente do INCRA. que era...